Fala de flores, aqui quem fala é o Rô e nesse canal você aprende a fazer manipulação de imagem usando apenas o seu celular. Mas hoje a gente vai fazer algo bem diferente usando a manipulação para o design social media. É o nicho do design onde ele vai promover alguma coisa, um produto ou um infoproduto queira vender ou então até anunciar. Eu estou apenas começando nesse projeto de trazer o design social media aqui para o canal, então a gente vai aprendendo junto ao longo do tempo. Um dos propósitos desse vídeo é mostrar que a manipulação de imagem não está separada do design como a galera do Brasil faz, que é separar eles dois, senão eles são basicamente a mesma coisa. você vai pegar várias imagens e vai compor em uma só. Isso é manipulação. Para o vídeo de hoje eu trouxe um post social media sobre Páscoa, bem simples e bem direto para você estar fazendo hoje mesmo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos lá. Então, para começar eu vou adicionar aqui essa primeira imagem. Você pode estar baixando todas essas imagens que eu vou usar a partir de agora lá no canal do Nilton Farias, tá certo? Ele é um parceiro aqui do canal e você pode estar vindo aqui na descrição. Ele postou um vídeo com um super pack de Páscoa para vocês, com templates, imagens e tudo mais para vocês estarem baixando e fazendo as suas artes aí. Então assiste o vídeo aqui e depois você vai lá para estar baixando esse pack, tá certo? Então eu adicionei essa primeira imagem aqui que está voltada para o chocolate, como eu falei, esse negócio assim de Páscoa. Agora eu vou adicionar essa base. Bem, essa base foi bem importante porque eu não queria deixar o meu ovo de Páscoa flutuando no background, né? Eu não queria. Então eu coloquei essa base para dar apoio para ele ficar em pé. Então eu vou adicionar agora o tema. O tema desse post. Qual o tema desse post? É a Páscoa, né? Então vamos colocar aqui Feliz Páscoa. Então esse, vamos dizer que esse post aqui não é nem muito para vender, mostrar preço e tal e tal. É apenas para mostrar um produto. Então para mostrar o que essa doceria ou então essa pessoa tem a vender e não preço. A pessoa pode entrar em contato com ela a partir desse post. Então, você vai colocar aqui o produto da pessoa. Então o produto qual é? É o ovo de Páscoa. Então esse ovo de Páscoa é muito importante porque você pode mudar o ovo de Páscoa aí de cima dessa base, né? Então você pode estar mudando, colocando outros tipos, ou então outros produtos, tipo alguma trufa, alguma coisa, entendeu? Então agora você pode estar fazendo o que? Você pode estar tirando a foto do produto. Ou então você pedir ao seu cliente a foto. E vim aqui nesse vídeo que eu vou estar deixando nos cards, tá certo? Para você recortar a imagem de forma rápida e de forma bem mais... Que o seu processo criativo seja mais rápido. Agora, depois que você recortou a imagem, tudo bonitinho, você vai colocar aqui, que é o ovo, né? Olha. E para dar um enfeitezinho, assim, no post, né? Para dar um ar mais bonito, um movimento na imagem. Então o que eu vou adicionar é esses coraçõezinhos feitos de chocolate. Então eu vou duplicar esse coração aqui, ó. E vou estar colocando um aqui. Agora eu vou colocar um mais ou menos... Deixa eu puxar para cá. Um mais ou menos aqui. E depois daqui a gente vai adicionar alguns efeitos de desfoque e tal e tal. Tá certo? Para dar um movimento na imagem. Então eu vou duplicar aqui novamente. E vou estar vindo aqui no E. E vou vir aqui em transformar. E vou estar colocando esse aqui lá para trás. Vamos colocar ele aqui lá para trás. Que esse aqui é o que a gente vai desfocar ele. Certo? Pequenininho. Tá bom. Agora deixa eu colocar um mais aqui. Deixa eu ajustar esse aqui da frente, olha. Deixa eu colocar ele um pouquinho. Mais para cima. E um pouquinho maior. E vou adicionar outro lá embaixo. Então eu vou vir aqui nas camadas. E vou duplicar. Clicando aqui em mais. E vim aqui, ó. Duplicar a camada. E vou aqui no E. E vou aqui em transformação. Agora eu vou puxar ele aqui um pouquinho mais para baixo, olha. E vou estar colocando aqui. Como eu falei, esse é um post bem simples, 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 tá certo? Para você estar fazendo aí por sua Páscoa. Certo? Então eu coloquei ele aqui. Eu acredito que não foi como eu coloquei lá no meu post original. Mas aí vai dar sua criatividade. Tá certo? Então agora eu vou pegar o que? Vou fazer o que? Vou pegar os maiores. Olha, eu vou pegar esse aqui da frente. E vou estar colocando um desfoque gaussiano mais ou menos aqui no 13. É. Vamos deixar aqui no 13. Agora lá de trás eu não vou desfocar esse aqui, olha. Porque esse aqui está mais... Está na mesma linha horizontal do ovo, tá certo? Então agora o que eu vou fazer é pegar aqueles últimos que nós adicionamos, né? Deixa eu ver esse daqui, olha. Esse daqui. Vou colocar o desfoque gaussiano lá atrás, olha. Mais um pouquinho menor. Assim. E agora esse daqui da frente eu não vou colocar. E o lá de trás também, olha. Eu vou colocar outro desfoque gaussiano. Gaussiano. Olha só como vai ficar bonito, né? Aí aqui vocês ajustam do jeito que vocês quiserem, tá certo? Agora, se você quiser deixar um pouquinho mais bonitinho o seu poste, é só você colocar esse coelhinho aqui, olha. E pronto. Mas se você achar muito papagaiado, você vai e tira o coelhinho e deixa só apenas o ovo, tá certo? Agora, gente, no conceito da manipulação, a gente tem que se ligar também nas sombras e nas luzes, né? Da imagem. Então, para dar um tchan nessa imagem, o que eu vou fazer é adicionar uma luz lá atrás, né? Olha. Então eu vou adicionar essa luz aqui atrás. Já tinha uma certa luz, mas estava muito fraquinha. Então eu adicionei mais para dar mais destaque o que estava na frente, né? Então agora o que eu vou fazer é uma pequena luz de recorte, vamos dizer assim. Então eu vou vir aqui na camada do ovo, olha. Vou criar uma camada vazia em cima dele. Aqui na camada do ovo eu vou fazer o que? Vou pegar aqui o pincel. Vou pegar aqui a cor. Vou pegar aqui o conta-gotas, olha. E vou arrastar aqui para pegar essa cor aqui. Pronto, esse tom de cor. Agora eu vou pintar aqui ao redor do ovo, olha. Pronto, pintou o redor do ovo. Agora o que você vai fazer é espalhar essa cor. Então vai vir nessa camada aqui que você fez a pintura, você vai vir aqui em desfocar o ciano e vai espalhar. Só espalhar. Pronto. E olha como vai ficar. Agora você pode fazer a mesma coisa com a base. Olha, você pode vir aqui e criar uma camada vazia em cima dessa base. E pintar. E logo depois você vai fazer o que? Vim aqui em desfocar o ciano e vai espalhar. Olha. Agora para concentrar essa luz aqui dentro desse elemento aqui, você vai fazer o que? Você vai vir aqui no elemento, olha. Então eu estou aqui na base. Vai selecionar os pixels da base. Vai vir aqui na luz. E vai vir aqui em extrair. Quando você extrair, vai ficar apenas a luz, vai ficar dentro do objeto. Certo? Então cancela aqui e faz a mesma coisa no ovo. Na camada aqui do ovo, você vai vir aqui em selecionar pixels. E na camada de cima que você fez a luz, o que você vai fazer é vir aqui em extrair. E vai focar a luz apenas dentro do elemento. Se você achou muito forte, é só você vir aqui em diminuir a opacidade. Certo? A mesma coisa lá na base. Ok? Agora, gente, a última coisa que a gente vai fazer é as sombras. Então vamos fazer aqui uma sombra abaixo da base. Então eu vou criar aqui uma camada vazia. Vou vir aqui no pincel. Já está aqui no pincel, né? Aqui você vai clicar em pincel. E aqui você vai clicar nesses quadradinhos aqui. E vai escolher esse brush aqui. Daí o que você vai fazer? Vai aumentar o tamanho para ter uma visibilidade dele aqui. E vai girar ele. Certo? Diminui o tamanho, diminui um pouquinho do fluxo e da opacidade. Bem, agora como a gente está aqui debaixo da camada da base, o que a gente pode fazer... Deixa eu aumentar mais aqui o tamanho. É fazer uma pequena pintura com a cor preta, tá certo? Então pega aqui a cor preta e faz aqui, ó. Fiz demais. Pronto. Agora o que você vai fazer aqui é espalhar. Espalha essa coisa, tá certo? Espalha. Achou que ficou artificial? Então você vem aqui em ajustes. Em transformação. Extras. Fixar proporção. E empurra lá para baixo. Empurra essa sombra lá para baixo. Certo? Olha. A sombra é o que vai dar o apoio no background para a base não ficar flutuando. Beleza? Olha. Então agora também eu vou fazer abaixo do ovo, olha. Vou pegar aqui uma camada debaixo do ovo aqui, ó. E vou criar uma camada vazia. Aqui o ovo, viu? E vou fazer essa pintura aqui, ó. Porque como a luz está vindo lá de trás, então o que eu preciso é pegar essa luz e fazer uma sombra projetada em todos os lugares. Então, nessa sombra aqui, o que eu vou fazer é desfocar do mesmo jeito. Achou muito forte, artificial. Então vem aqui transformação, ajusta aqui, ó. E ajusta a opacidade, tá certo? Agora uma dica. Se o ângulo do seu ovo estiver desproporcional com a base, você pode estar fazendo isso aqui, ó. Você pode estar vindo aqui na base. Olha. Lembra, viu? Vindo aqui na base. Vindo aqui em transformação, extras, fixar a proporção, já está ativada, olha. E puxar aqui para ficar maior. Tá certo? Então aqui, essa parte aqui, já finalizamos. Agora a gente vai lá no Pixelab para a gente estar colocando uma frasezinha aqui embaixo para dizer que produto é esse, né? E se tem mais ou não, sei lá. Vamos lá. No Pixelab você vai adicionar a sua imagem. Como é que eu adiciono uma imagem aqui no Pixelab? Vem aqui nos três pontinhos. Usar a imagem da galeria. E logo depois você vai escolher aqui a imagem da sua galeria. E vai colocar aqui. Então eu vou adicionar aqui, essa minha aqui que eu fiz primeiro. Olha. Daí, eu vou adicionar aqui. Ela já está toda editada no Lightroom, tá certo? Então o que eu vou fazer aqui é escrever um texto aqui embaixo. Então, vamos lá. Vamos dizer que... Coloca um pontinho. E pronto. Pronto. E é só você colocar aqui, ajustar. Olha. Você pode colocar qualquer frase, tá certo? Aqui é só um pequeno exemplo que eu estou dando para vocês. Então eu vou diminuir aqui. E vou estar colocando aqui, ó. Mas não está visível, né? Então, vamos aqui, olha. Nas ferramentas das letras, das frases que a gente colocou, né? E vai escolher aqui alguma ferramenta. Então a ferramenta que eu vou escolher primeiramente vai ser o Colorir. Então, para você estar pegando uma cor que seja mais escura. Ou então, uma cor que esteja nesse post que você fez antes. É só você vir aqui no Contagotas. E pegar aqui uma cor. Então eu vou pegar essa corzinha aqui, olha. Do nome Páscoa. Vou clicar aqui, ok. E olha, vai ficar assim, né? Mas a gente vai ajustar essa letra aí, tá certo? Agora o que eu vou fazer é vir aqui na fonte. E escolher uma fonte mais dura, né? Uma fonte mais inchadinha, vamos dizer assim. Então, eu acho que eu vou usar aqui essa ABZ, regular. E vou clicar aqui, ok. Olha aqui como já dá para ver um pouquinho, né? Mas também você pode fazer o quê? Você pode vir aqui em Estilo. E aumentar aqui. Esse estilo aqui, olha. Deixar um pouquinho mais gordinha a imagem, tá certo? A imagem não, a letra. Agora você pode estar vindo aqui, olha. Sombra. Ativando essa sombra. E diminuindo aqui um pouquinho a opacidade. Para dar para ver um pouquinho aqui, né? Olha. Temos uma variedade de ovos de Páscoa com sabores variados. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, tá certo? E fala aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Eu sei que foi uma coisa bem simples, bem rápida. Mas eu posso estar aumentando mais a dificuldade ao longo do tempo. Tá certo? Tchau.